O que é a política? Se tiver posicionamento Pode ser o nome? Tá bem, Diogo Viver em comunidade? Gostei, hein? O que mais? Fazer política, pessoal da escada aí Se relacionar Se relacionar? Vamos pegar a etimologia da palavra? Polis Quer dizer o que? Cidade, fazer política e atuar na cidade Se preocupar Com as questões públicas Ter em mente que o espaço que eu habito Não pertence só a mim Pertence a outros Portanto Fazer política é pensar Em primeiro grau Não só em mim, mas também em quem? Nos outros, no todo Então só por aí Um movimento assim Já fica feliz Entretanto Entretanto Esses Outros Unidos em comunidade Como disse a gente Pais Na sociedade democrática Certo? Que também é uma criação Da sociedade grega Ela precisa Se institucionalizar Precisa se organizar Para ela ter voz Daquele grupo Com a qual ela representa Estou falando alguma bobagem? Tá? Porque se não tiver Essa comunidade E se não tiver confiança Em quem é escolhido Pela comunidade Para representar Porque em tese Quem é escolhido Para representar Espelha Quem o Elegeu Por isso que a gente Está com dificuldade Na sociedade brasileira Certo? Porque Quem elege Os nossos representantes Somos nós mesmos Mas nós quem? Qual é o seu nome? Que curso você faz? Que ano você está? Todo mundo é igual ao Pedro Primeiro ano de psicologia? Todo mundo pensou igual a ele? Não Então tem ele Mas também tem a senhora Que é Lavrador Como é o nome da sua aluna lá? Fala lá saindo Antônia Por exemplo Que é lá do Meu programa lá O crônio que eu coordeno Que é saindo É professora lá No CRAS Lá de Cândido Mota A Antônia Tem o mesmo voto Que o Então Quando eu penso em movimentos Que eu tenho que pensar Eu tenho que pensar em política Eu tenho que pensar Que eu estou com pontos Daí que Ouvir Alguém Que pertence A mesma comunidade que eu Mesmo grupo que eu Que tem os mesmos direitos que eu Mas que não pense igual a mim Mas eu tenho que conviver com ele É algo fácil? Não Não É algo difícil E esse é um dos grandes problemas Por quê? Porque a sociedade neoliberal Capitalista E não sei o que Neo, neo, isso, aquilo Tal, 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 tal Aprendeu que Se pegar as pessoas pelo consumo Se eu conseguir fragmentar essa comunidade E fazer que haja um elo Entre elas Que não seja O enxergar o outro Humano Mas O vê-lo como Um negócio Como algo que eu posso Dominar É Eu posso Fazer com que qualquer movimento Qualquer coisa que conteste Esse sistema Seja transformado em algo Para ser consumido Vira estética Tá entendendo? Vamos pegar alguns movimentos Eu já falei isso nas minhas aulas lá Mas por exemplo Pega o movimento rap Que é maravilhoso, né gente? Com certeza alguns aqui Discutem muito Eu gosto também Mas o movimento rap surge onde? Na periferia Estados Unidos Onde? Na periferia Nas grandes cidades norte-americanas Na periferia das grandes cidades norte-americanas Surge na década de 1980 Com contestação Daqueles que não tinham voz na sociedade Questionam o sistema Que não lhes permite ter voz E aí Eles Vão produzir suas letras Vão construir Vão questionar A sociedade e tal Beleza Ok O que é o movimento rap Hoje nos Estados Unidos? Um produto É o que? Um produto Um produto Você pega os videoclipes, né? O que é apresentado os videoclipes? Carrão Ostentação O que mais? Consumo Mulher Luxúria Mulher como objeto Algo até misógino, né? A forma como é apresentada a mulher Certo? Por quê? Porque esse trabalho de contestação Que unia as pessoas Foi engolido Por um mercado Interessante Eu até vi pro pessoal, né? O mercado foi antropomorfizado, né? Porque o mercado tá triste, né? Assim que você usa o jornal da Globo lá Depois que sai da faculdade O jornal fala assim Hoje o mercado está Triste Pô Triste ele fica o Caio Quando tá triste O Caio, né? O Caio quando tá triste Chora e tal Ele vai ficar triste O mercado fica triste Aquele cara da Agnovento Walter Mercado, né? Que ficava lá vendendo as coisas Quem é esse mercado, né? Que fala que tá triste Tá alegre Tá Tá em alta Tá em alta Tá em baixa E aí esse mercado Tá influenciando a minha vida A vida pro senhor Alíde A sua vida Esse é um ponto, né? Então o movimento rap, por exemplo Surge E ele é engolido Por quê? Porque ele vira uma estética A ser vendido E aí você tem O menino da periferia Da grande cidade Pobre Que curte as letras de rap Que se veja de tal maneira E tem o cara De classe média alta Das grandes cidades também Que houve aquele mesmo ritmo E ele usa a roupa parecida Mas de grife, né? Ele usa a de grife E o menino preferia Usar o simulacro daquilo Mas todos usam a mesma coisa E ou você entra no mercado Ou você tem que ser muito bom Pra poder continuar E acreditar na sua ideologia Na sua politização Pra não se vender pro mercado E continuar trabalhando Que é o caso Que alguns grupos Que a gente vê Racionais mesmo É um A gente tem aí O Emcida A gente tem O Criolo Lá em São Paulo Também E aí vai Vocês vão citar Porque vocês ouvem E esse pessoal Fica naquilo que a gente Chama de underground Por que que eu tô falando disso? Por que? Nesse momento que a gente vive Antes de falar A questão da educação Que a gente vai chegar lá Porque na verdade Eu já tô falando de educação Nesse momento que a gente vive Que eu tava falando pro Diogo No começo A gente passa o momento Tá dando pra ouvir aí no fundo? É o que a gente chama É o que a gente chama de É o que alguns socialistas trabalham com isso A gente vive o ápice Do Da publicização do que é privado E da privatização do que é público Pensa nisso É o ápice da publicização do que é privado Da publicização do que é privado E da privatização do que é público Quer ver? Meu, vende pra caramba As pessoas têm um verdadeiro fetiche Pessoal de psicologia Eu uso a palavra Fetiche, né? Um verdadeiro fetiche De ter o que? De saber o que acontece com a vida do outro Mas saber as indígenas As coisas banais Não questões políticas Saber o... Aí você entra na internet Fala na linha rua e no UOL Notícias importantes Hoje mesmo eu abri Tava lá Tinha uma... Sei lá Uma pseudo modelo aí brasileira Tava brigando com o Cristiano Ronaldo Que é jogador de... Eu falei Meu, o que que isso é importante pra mim, cara? Né? Sei lá É tudo tão igual, viu, querido? Que também é outra coisa Também tudo é muito igual Tudo é muito igual Né? Então acontece E as pessoas têm desejo de consumir isso Do outro lado Enquanto as pessoas estão consumindo isso Elas deixam de pensar politicamente, né? Deixam de pensar em comunidade Porque cada uma vai consumindo por si Do outro lado A gente tem uma redução do Estado Uma privatização do que é público Nada que é do Estado funciona, né? E se funcionar Você faz de tudo pra não Funcionar Aí aqueles que falam assim Eu acho Eu não sou Quem me conhece Eu não sou ortodoxo teórico Tenho até favor disso Acho que você tem que ter a chave hermenêutica Pra resposta E às vezes tem pergunta Que aquela chave hermenêutica não responde, né? Certo? Você tem que usar outra O que que é a chave hermenêutica? É uma chave de interpretação Não responde Então você precisa de outra teoria Pra responder aquilo Agora Tô pontuando isso Por quê? Porque você pega Essa questão do Do Estado, né? A telefonia no Brasil A telefonia foi No décimo de 80 Não sei se a Lídia passou por isso Eu comprei um telefone No décimo de 80 Paguei 2 mil dólares O telefone Aí foi privatizada a telefônica E o dinheiro que eu tinha gasto naquilo lá Foi embora Ficou com a telefônica E eu fiquei com a minha linha Pagando 60 reais A assinatura Porque foi privatizada Mas a telefonia no Brasil Não funciona E é a mais cara do mundo Então não quer dizer Que tudo que é privatizado É bom Assim como tudo que é público Também É bom tudo que é público? Não Também não Então O que é bom Bom é aquilo que Faz o seu serviço Corretamente Dentro daquilo que você Como instituição Se põe a fazer Isso é o que funciona Isso que é bom Sem o ônus Para o cidadão Mas o cidadão Sendo contemplado Com aquilo de acordo Com a sua cidadania Ah, Ronaldo Mas o que isso interfere Na educação? Então aí A gente vai pensar Que se esse homem Deixa de pensar politicamente E ele Está engolido Por uma estética Que lhe faz Consumir Por uma fragmentação Que lhe faz Distanciar do outro Há o que Alguns sociólogos Vão trabalhar também Eu vou destacar aqui O declínio do homem público Acontece o declínio do homem público Esse homem não consegue pensar De maneira pública Ele pensa em si Como consumidor E isso é maluco Porque a gente acha Que não está pensando assim E muitas vezes Está Está Vou dar um exemplo Me perdoe, tá? Quinze dias atrás Assembleia Está sendo decidido Por esse movimento aqui Este professor Que vos falha Dá aula lá Prática de ensino História 2 Os alunos da manhã Tiveram o direito De ter aula deles E tiveram Os alunos da noite Não puderam ter Por quê? Estava tendo assembleia Ótimo, maravilha Mas quando eu fui Entrar na minha sala Antes de ser decidida A paralisação O que tinha na sala? Tinha cadeira, né? Tinha cadeira na sala E eu Que sou o professor Que defende A politização do aluno Me vejo Em algo Que é antidemocrático Porque se O grupo ainda Não decidiu E aquilo estava fechado É porque Alguém Com a lógica Do eu Foi lá e Fez por si Entende? Então Agora essa pessoa Que fez Não é politizado Não sei quem é Mas com certeza é Mas está reproduzindo A mesma mentalidade De não conseguir Ouvir o Outro E esse é um problema sério Esse é um problema sério Porque esse é um problema De educação Esse é um problema De educação Educação familiar Educação que se dá Na Na Em casa Não, mas educação Que se dá na escola também Porque a escola é um lugar Que você vai ter que conviver Com 40 caras diferentes de você Amontoados no lugar Com um professor mal pago E você está lá Para aprender Você vai ter que aprender lá Então é triste pra caramba Quando você vai numa escola E não tem lá É Movimento Como é que fala? Não tem Grêmio Não tem Grêmio Estudantil Que na década de 80 Quando eu era aluno Tinha No meio da atidora militar Tinha Grêmio na escola E hoje não tem atidora militar Tem nada E não tem Grêmio O que será que aconteceu? Mas estou falando demais Vou continuar com o meu sino aqui Né? Aplausos 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 Aplausos